Jumbo É engraçado como os pais se preocupam se as crianças ficam gripadas, se tem cólicas, febre, catapora, mas quase nenhum se preocupa se seus rebentos revelam traços de que se tornaram poetas. É óbvio que os pais não fazem isso por mal, é que na maioria das vezes não fazem ideia da profundidade da dor e da solidão a que estão sujeitos os poetas por toda a sua vida. Se soubessem, certamente fariam algo para mudar essa condição, pois nunca se soube de alguém que tivesse carregado por toda a vida sequelas de gripes, resfriados ou dores de barriga. Diferente, porém, muito diferente, é a condição de poeta. Ser normalmente solitário, profundamente amoroso, sensível ao extremo, sentindo dentro de sua alma todas as dores do mundo. Mônica nasceu e logo que pensou existiu. Quase nunca pronunciava uma palavra, mas sempre se encantava com as coisas que via, ouvia, sentia. Sentava-se à beira da rua ou subia na grade mais alta da janela para observar o movimento, as luzes. Esse era o principal ingrediente para a invenção de histórias. Houve um tempo em que sua varanda se abria para um campo gramado cheio de sol. Perto de uma árvore, um grupo de adolescentes se reunia umas vezes por semana para tocar violão. Ela não entendia uma palavra do que diziam, mas se encantava com os gestos, as risadas, a forma como as meninas se moviam e os meninos sorriam. Desatava imaginar por que sorriam e se sentia muito contente. Pensar histórias era a sua principal diversão, mas logo em alguns meses entraria em uma escola, deixaria de pensar histórias e começaria a escrevê-las. Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia quando jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de se dedicar à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. Em outro canto da cidade cresceu Alberto, uma criança de aparência normal, mas com um grande espírito desbravador, naturalmente saciado em si mesmo. Filho de pais ausentes e viciados, aprendeu a basear-se em seus próprios conceitos, desenvolveu a arte de pensar e sabia que para viver basta querer, basta inerente determinação à batalha. Certo dia, Alberto entrou no meio de uma briga entre seus pais. Seu pai estava bêbado e paranoico, e sem pensar o empurrou, jogando-o no canto e o machucando. Ele também resistia às constantes retaliações de seus irmãos mais velhos. O censuravam em seus tentativos de diálogo, incitavam brigas constantes e envolvidas com gente perigosa. Sempre o largavam em casa para ele tocar violão com os amigos em algum lugar para o qual eles costumavam fugir. Alberto entendeu que por um tempo seriam ele e sua própria companhia, com seus livros, seus cadernos e sua coragem. Sua vida. Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. O sábio, porém, nem desnei viver, nem teme deixar de viver. Para ele, viver não é o fato, e não viver não é o mal. Anos mais tarde, Mônica dedicava-se à sua rotina de escrita em uma biblioteca pouco movimentada. Passava horas a fim com no mesmo lugar escrevendo seus devaneios e ideias para um livro. A bibliotecária sempre a acolhera por várias horas e até mesmo fechava o lugar quando tudo o que ela precisava era paz para refletir. Porém, em um desses dias, a biblioteca parecia sussurrar pelas paredes que algo aconteceria. Pessoas entravam caladas e saíam mudas. Apressavam-se em acomodar livros sobre livros em pilhas que se esticavam a ponto de cobrir rostos. Em meio a uma delas, um rosto em comum, com uma expressão em comum. Alberto. Livros. Alberto. Mãos. Alberto. Duas pessoas disputando pelo mesmo livro na estante. Desde esse dia andaram juntos, conversaram muito e se relacionaram. Desfiavam histórias e discutiam o porquê das nuances da vida. Travavam discussões ferrenhas acerca dos deuses da mitologia. As horas passavam como segundos e eles podiam jurar que nasceram para isso. Não para discutir, mas para viver a simplicidade da vida. Apenas desfrutar de um pouco de conversa boa. Um pouco de mente aberta. Um pouco de tudo. Habituar essas coisas simples ao modo de curtir um churro, portanto, não só é conveniente para a saúde, como ainda proporciona ao homem os meios para enfrentar corajosamente as adversidades da vida. Os alimentos mais simples proporcionam o mesmo prazer que as iguarias mais requisitadas. Desde que se remova a dor provocada pela falta, pão e água produzem o prazer mais profundo quando geridos porquê deles. Porém, a vida não nos conta do que trama. Não nos mostra quem seremos e o que faremos. Não nos é permitido saber a hora de ir ou de vir, calcular o horário de trabalhar, calcular os minutos e as palavras para tudo seguir um roteiro. É impossível prever o futuro. Da nossa cabeça, o inteiro é visível e o plano funciona. As máquinas rodam motores que movem países. É sempre errôneo prever o futuro. É seguir um mapa na risca e descobrir que chegou ao destino errado. Mônica teve uma morte rápida e dolor. Tão ínfima quanto um ponto final. Tão terminante quanto o fim de uma peleja. Então, o mais terrível de todos os mares, a morte. Não significa nada para nós. Justamente porque, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. O sábio opta pela comida mais saborosa e não para mais ou menos. No mesmo modo, ele colhe os luzes frutas de um tempo ruim, ainda que breve. O sábio opta pela comida mais ou menos.